Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer vídeos sem aparecer e ganhar dinheiro através do YouTube contando histórias. Você não precisa aparecer e você vai contar histórias, apenas histórias, e você não tem a necessidade de mostrar seu rosto. Já peço a vocês que inscreva-se no meu canal. Bem, eu vim aqui no YouTube e pesquisei por História de Seu Madruga, que é o Ramon Valdez, que é o ator que fez, na verdade, o Seu Madruga. E tem vários vídeos falando dele aqui, olha. Certo? E vídeos com bastante visualizações. Então as pessoas se interessam realmente pela História de Seu Madruga. Aqui tem o canal Fatos Desconhecidos, que é um canal que eu acompanho, é um canal muito legal, que aqui a pessoa aparece para apresentar o vídeo, ela mostra o rosto, mas tem canais que não necessitam. Esse outro aqui, o rapaz aparece também, mas tem canais como esse aqui, que eu até separei aqui para vocês, não tem a necessidade de você mostrar o rosto. Você vai apenas colocar fotos, certo? Apenas fotos, é isso que você vai fazer. Esse canal aqui, olha, Top 10+, esse canal já tem 752 mil inscritos, e aqui ele conta histórias de tudo quanto é personagem, de cinema, é mais focado aqui em cinema, esse canal, certo? Ele conta algumas histórias de filmes, certo? Mas tem a mesma pegada aqui. Ele conta a história aqui do ator que fez o Superman, certo? Aqui nesse vídeo, olha, tá vendo? Tá vendo? Em nenhum momento, a pessoa que está apresentando o vídeo aqui, que está falando no vídeo, ela aparece, em nenhum momento. Ela só coloca fotos, né? A foto do ator, e essas fotos vão aparecendo, e a única coisa que aparece mesmo é a voz. A única coisa que você vai ouvir é a voz da pessoa, certo? Ela está fazendo uma narração aí por trás do vídeo. É isso que eu quero ensinar para você. Fica até o final do vídeo que eu vou ensinar como você faz isso na prática, certo? Na prática. Fica até o final do vídeo. Bem, o outro canal aqui, olha, que eu peguei como exemplo, é o Almeida Júnior Locutor. Esse rapaz aqui é um locutor, ele realmente tem uma voz diferenciada, mas você não precisa ter uma voz diferenciada, uma voz de narrador, de locutor, para que você possa criar um canal desse. Eu já vi muitos outros canais aqui no YouTube, que o YouTube sugere para mim, algumas vezes, que são vozes normais, o que interessa mesmo é o conteúdo, certo? As pessoas vão se prender, na verdade, é pelo conteúdo, não é pela voz, porque sua voz é diferenciada. E aqui, olha, tem vários vídeos que é da mesma forma. Está vendo? Ele conta a história aqui de Gerson Filho, de algumas pessoas, alguns personagens, alguns cantores antigos, e é só isso que ele faz. Aparecem apenas as imagens, como você pode ver nesse vídeo aqui. Ele conta a história aqui de Evaldo Braga, Ele conta um pouco da história dele, é claro que não é a história toda, porque o vídeo tem 3 minutos e 40 segundos, certo? Mas, olha, esse vídeo aqui, só para você ter uma ideia, teve mais de 3 milhões de visualizações. O canal dele tem 278 mil inscritos. Então, é um canal que tem muitas visualizações. Eu quero mostrar para você aqui, só para você ter uma ideia, de quanto esse canal ganha, certo? Por mês, através do YouTube, para que você tenha uma ideia aí, certo? Para que você use de incentivo aí para você também. Bem, eu vou aqui no site que analisa aqui os canais do YouTube, e aqui diz que o canal Almeida Junior Ocultor ganha em torno aí de 890 dólares, podendo chegar a 14.200 dólares. Isso aqui é uma estimativa, pessoal, porque depende muito do CPM do canal. Tem canais que tem um CPM alto para ganhar mais, tem canais que tem um CPM baixo, depende da quantidade de visualizações. Mas, para você ter uma ideia, nos últimos 30 dias, o canal teve mais de 3 milhões, mais de 3 milhões e meio de visualizações, certo? Aqui no canal. Então, é muitas visualizações, certo? Muitas visualizações. Então, o canal ganha em torno aí de 890 dólares, podendo chegar a 14.200 dólares. Eu vou pegar só o valor mínimo aqui, só para você ter uma ideia. Então, hoje, um dólar, na data que estou gravando nesse vídeo, é o mesmo que 5 reais e 43 centavos. Eu vou pegar o valor aqui de 890 dólares, para você ter uma ideia. 890 dólares é o mesmo que 4.832 reais e 70 centavos. 4.832 reais e 70 centavos é o valor estimado aí que o canal Almeida Júnior Ocultor ganha por mês. Por mês, pessoal, fazendo vídeos sem aparecer. Fazendo vídeos curtos em 3 minutos, 3 minutos e meio. É o valor que esse canal ganha. Certo? Então, vale ou não vale a pena para você? Me diz aí, deixa aí nos comentários. Valeria a pena ou não ganhar quase 5 mil reais por mês, trabalhando através da internet, fazendo vídeos no qual você não aparece, você vai usar apenas fotos, certo? E você vai contar histórias. Apenas isso que você vai fazer, pessoal, certo? É isso que você vai fazer. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o vídeo na prática, certo? Eu vou mostrar para vocês como fazer esse vídeo aqui, esse tipo de vídeo na prática. Então, como é que você vai criar esse tipo de vídeo onde você vai contar a história? A primeira coisa que você tem que fazer é vir no Google pesquisar pela história da pessoa que você vai criar o vídeo. No caso aqui, estou usando como exemplo o Ramon Valdez, que é o ator que fazia o seu Madruga. Entendeu? E você vai pesquisar sobre a história dele. Você vai vir aqui no Google. Daí você vai pegar os sites aqui. Olha, eu aconselho que você use vários sites aqui. Pegue trechos aqui de vários sites. Você monta a sua própria história, certo? Depois, você vai vir no Google novamente e vai pesquisar por fotos do Ramon Valdez. Aqui tem várias fotos, olha. Aí você vai fazer o quê? Você vai montar essas fotos no editor de vídeo. Ok? O editor de vídeo que eu utilizo é o Cantasia. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando como editar vídeos. Certo? Então, eu vou deixar aí o vídeo aí para você aprender como editar o vídeo e montar um vídeo com fotos. A única coisa que você vai ter que fazer é colocar a sua voz em cima das fotos, certo? Você vai colocar as fotos ali no seu editor de vídeo e depois você vai gravar a sua voz. E você pode gravar a sua voz usando um gravador de voz que você encontra no Play Store, certo? Na Play Store você encontra um gravador de voz que você pode usar o seu próprio celular para gravar a sua voz e daí você pega a gravação vem no editor de vídeos e junta a sua voz com as fotos aqui que você encontrou no Google. Certo, pessoal? Dá muito certo isso. Traz muito resultado. Se você fizer isso, as pessoas adoram histórias saber da vida das pessoas. E a história aqui, por exemplo, de Ramon Valdez é uma história bem interessante e vai chamar muita atenção. Com certeza, se você fizer uma história dessa aí e colocar no seu canal o seu canal aí, os seus vídeos vai ter bons resultados. É claro que o primeiro vídeo não vai bombar você precisa fazer vários vídeos aí para seu canal crescer. Não é do dia para a noite mas com certeza aí você vai ter um canal de sucesso se você criar um canal contando histórias narrando histórias com certeza você vai ter sucesso. Ok, pessoal? Então é basicamente isso que você tem que fazer para criar aí o seu vídeo o seu canal onde você vai contar histórias e você ter bons resultados e ganhar uma grana legal aí através do YouTube. Ok, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Espero que você coloque em prática coloque em prática com certeza você vai ter resultado. Agora é preciso você persistir. Não vá achando que é no primeiro vídeo que você vai ter resultado, não. Você tem que fazer vários vídeos. estou falando aqui a verdade para você se você quiser ter resultados concretos você vai ter que persistir. Ok, pessoal? É isso que você vai ter que fazer. Já quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo muito obrigado muito obrigado mesmo valeu até a próxima.